Olá tudo bem? E também vou mostrar meu corretor de película, pelo menos no letras de vídeo que não de Google. Como que já vai com ele na Google, já este vídeo de parte, já este mesmo modo de ver este vídeo, eu vou explicar meu corretor de película, pelo menos, esta película que não, que não parei vídeo aqui hoje, ou outro tipo, ou outro não. Então, eu vou compartilhar meu corretor, já que o vídeo que me do que eu, eu vou fazer tudo isso. O vídeo não leva dois vídeos a YouTube, e depois, eu vou fazer o que eu que eu vou ver que eu peço coisa, olha essa coisa, deixa eu colocar aqui. Olha, 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 que eu tenho a ver, então, eu me mando. Eu vou mostrar aqui, olha, eu te vejo. E no meu deco, eu te vejo, vou ver, vou encontrar no meu. потenta mais uma torção, mas eu vou colocar o mesmo. Uh, nossa, Inocente 2. Ah, acho que bate naasmenses também. Risos, eс trace. Dizinhos,vakos, um pouco de limón. Deixa aqui, olha, eu quero que eu peguei esse perigo que eu quero que eu não quero que eu não me peguei como como é que eu não me peguei e eu quero que eu não me peguei e eu quero que eu peguei eu acho eu vou me pôe eu entendo eu quero que eu peguei eu não agora, eu quero que eu peguei eu entendo eu peguei e eu entendo e eu me peguei eu entendo eu entendo eu entendo, eu entendo aqui é uma película, eu não vi essa, mas o que aparece é outro nome, de outro, mas não sei como se chama esse, aqui está no nome de outro, mas se não está, eu vou ver o quadro para ver se tem outra película, aqui aparece no livro, e é a minha, esta película, e não é, 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 não é. Essa película tá e, vô, ver, e qualquer vídeo, e, men, eu vou mostrar, e, como com o depilho, meu meu meio, em, e, m, em, pra não iria, que isso, falta, não dá, deve, mamá, e vou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí esse é o pericolo que é ali, de um gote, o pericolo não existe, não existe aqui, esse é o bote, e aí mesmo, aparente que eu me mania, e do ele, e da conta também tem mais ou menos, como eu disse aqui, e vou ver, e dividi, com mais ou menos o que ele pedido, e dividi, também com a perigo. E a ver, e perigo, vai ver que não, tem algo, um milho, para ganhar outra perigo. E aí, com a perigo, olha, o regime, vamos ver, eu vou ver, eu vou ver, como eu vou ver, porque eu tenho uma imagem, no, ele, não vai, a paí, tem o recomo, eu vou ver aqui, eu vou ver, na banca de vovê. Minha gente está comando esse topo. Eu vejo que ele está muito mais. E a outra película, ele disse que tem, ele não vê a tua linha, criatura pericola. Então, criatura pericola. Agora sim, criatura pericola de Vipop. Comando para ver aqui. E mesmo, essa película de estar tudo virado, eu estou ali, está... menina, como eu estou a pedir com... de Vipop. E aqui, menos, eu já estou ali, por esse tipo de... como eu não estou ali, por esse tipo de... de Vipop. Toda... que não nos merece... que criou uma mascarinha de... e a... vovô de... neste... o arote menos gueto. Vou te pedir com a... que era criatura de... como... pin 8... e... da de lua. Também caiu de criatura de... em mix, como eu não vejo... aqui. E também caiu uma marca... de Nietzsche, como eu vejo aqui. Nada mais que me lê... eu acho que... que... esta película... já estava tentando ver... a sua... de criatura de Nietzsche. mas... quando vi a película... não vi tudo... não vi... não vi... lo que lê... não vi... que era... que era... precipitar... com a... e não dá a história... a esse... que... é... Vipop. Essa coisa está... assim... dividendo... e... E aí, eu vou dar o rúdico. Eu te pedi com as crianças, que também tem as crianças mochas e velhas, por isso que tu capa disse aqui, que era louca, que já temos visto que é menos, assim ele que tinha o trabalho de estúdio, e todo o trabalho de estúdio também, que é um pouco de estúdio, que é um búho americano, e menos nós temos visto essa película, que ele tem a novo papá, ou essa película que ele tem que não, que não ele se tornou a máquina, mas que está, a morte de goleira, esse também está aí, hum, aqui eu dividi, e vou, e menos, pelo menos, se não, se não me meto, no ponto que está aí, agora, esse, se não, é vídeo, eu vou estar lá, mas tipo, e eu não quero ver o que ele, aqui, mas, menos, menos, a outra película, em um novo, em uma viva que está claro, menos, aqui está o nome de esta película, e menos, menos, no vei nada de que eu quero ver esta película, menos, menos, o que menos, esta é a sua capacita aqui, em um que aqui, é papel de púmen, de todas as películas, digo, em um, também é final de púmen, de todas as películas, que era de em um n de púmen, era de púmen em bota, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 6, 7, 7, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 11, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 12,allmedis, uma película de nobilia ou de áudio, recomendo essa película, não se trata de que este é o nobilia, mas não se trata de que este é o nobilia, mas não se trata de curtir a película, se você não o viu, veja, cópia e me utiliza como está a película, e menos, esse é outro, vou assistir a outra parte, e menos, aí E aí